Agora eu vou falar um tema polêmico, aneurisma cerebral, não roto. Então assim, toda vez que você encontra o aneurisma cerebral, como a gente fala sempre, cada vez os exames de imagem vão ficando mais frequentes e você tem encontrado muito a chave incidental. O aneurisma cerebral não roto é assintomático. Então às vezes o paciente tem uma dor de cabeça, o médico desconfiou de ser secundário, fez o exame de imagem, encontrou a imagem, encontrou o aneurisma. E aí, você está de frente de alguém que tem um aneurisma não roto, trata ou não trata. A gente sabe que os aneurismas rotos são doenças catastróficas. Por que eu uso o termo catastrófica? Você tem 50% de mortalidade grave, ou de mortalidade ou morbidade grave. Então a doença, a gente sabe que ela é muito grave. E aí, o que você faz? Então muita coisa em neurocirurgia, a gente não tem traio, não tem estudos longos para você decidir. No aneurisma não, no aneurisma a gente tem alguns trabalhos, mas eu vou contar um pouquinho para vocês porque gera algumas dúvidas. A gente tem o Insuia, que foi um trabalho de 2003, que mudou muito a conduta. O que é que nesse trabalho chamou a atenção? Que o aneurisma menor que 7mm, você tinha uma pequena chance de sangramento. E muitas das condutas e dos trabalhos, e às vezes a discussão, você vê, eles derivam daí. Posteriormente saiu também o estudo FASES. Quem estiver curioso, tem diversos aplicativos, Neuromide, que calculam sobre esse taxa, o risco de sangramento, pela localização do aneurisma, pela topografia, pelos fatores de risco, tabagismo, hipertensão associada. Mas eu falo que apesar desses trabalhos, a medicina baseada em evidência, sem dúvida nenhuma, ela revolucionou e eu uso muito ela. Mas assim, algumas doenças com aneurisma não há segurança da maioria dos profissionais de definir a conduta conservadora numa aneurisma baseada, único e exclusivamente, ou no tamanho da localização, ou que derivou desses trabalhos. Então, o caso de um paciente com aneurisma non-roto, ele deve sim ser individualizado. Infelizmente, a gente não tem uma segurança para dizer, né, essa taxa de risco ou não de sangramento. É uma doença gravíssima. E eu falo pra todo mundo, né, uma das coisas que durante meu tempo de neurocirurgião, né, a gente vai, aos poucos, mudando um pouco a conduta, né. A aneurisma sempre foi muito seguro de indicar tratamento conservador, de acompanhar, muito baseado nas evidências que a gente tem dos FESES, UISUIA. A literatura deu embasamento pra você fazer isso, por isso que você tem que colocar pro paciente. Por outro lado, a gente tá cansado de ver pacientes que chegam no pronto-socorro com esses aneurismas, aneurismas pequenos, que não foi tido equivocado a conduta desse paciente, e que rompeu, que esse paciente falece, que esse paciente fica com uma morbidade muito grave. Então, assim, deve individualizar, conversar com a família, conversar com o paciente, pra ele tomar decisão baseada. No que esses trabalhos mostram pra gente, eles são importantes, não dá pra desmerecer trabalhos bem organizados. Principalmente, se você tá curioso, o ISUIA e o FESES vale a pena você ler, pra ter noção sobre esse risco de sangramento por localização. Por outro lado, o Nanopra desmereceu uma doença que ela tem uma mortalidade muito grave, uma morbidade muito grave. Então, individualize o caso, localização, topografia do aneurisma, saiba os estudos, conheça bem os estudos e defina a sua conduta. É isso que eu dou o conselho de aneurisma. Doença relativamente comum, né, alguns colocam isso que 1% da população tem, e de decisão muito difícil pra gente tomar quanto a conduta fazer. E nem vou entrar na discussão de tratamento cirúrgico endovascular, senão vai mais de uma hora de vídeo.